Na sessão da Câmara de 1º de dezembro, o vereador Dr. Raimundo Amorim falou sobre o tapa-buraco e sobre os tablets das crianças das escolas municipais. Senhor presidente, senhor vereador e vereadores, eu, com todo respeito, sem querer criticar nada, mas eu acho muito, não sei se nem estranho, a gente elogiar, elogiar, Paulinho, você me desculpa, tá? Elogiar é tapa-buraco. Não deveria ter buraco. E você elogiar porque a prefeitura tapou o buraco. Ou seja, você imagina, quando nós elogiamos tapa-buraco, o que é que está acontecendo na cidade? Porque asfalto é difícil. Eu sei, vereador, que eu vi uma postagem, não sei se é verdade ou não, que vossa excelência botou lá, não sei se é verdade, por isso que estou falando, que vossa excelência botou lá que, se tem rua sem asfalto, manda para mim. Não, está escrito, eu não sei se foi vossa excelência, mas... Pois é, mas está... Vossa excelência quer ver? Não, pode mostrar isso, por favor. Tá? Pois não. Vou mostrar, vossa excelência. Tem aí, algum vereador tem isso aí? Só para mostrar, vossa excelência, o retrato de vossa excelência, falando, se tiver, se qualquer rua que não tenha asfalto, me manda. É o que está escrito com a fotografia de vossa excelência. Se vossa excelência não desmentiu, está aí? Está lá escrito. Depois você vai só falar, para depois você falar. Tá bom, eu estou falando que você, porque está escrito. Então, a gente fica muito, muito triste com isso. Vi outra oi, senhor presidente, de uma criancinha de um colégio, reclamando com a mãe, que tinha sido enganado. Mãe, nós fomos enganados. O prefeito nos enganou. Disse que ia dar tablet para todos nós e nós não recebemos tablet nenhum. A criança reclamando. Então, é muito triste, senhor presidente, senhor vereador e vereadora. A gente ouvi isso e eu ouvi dizendo, de uma criança, dizendo que foi enganada, Paulinho. Então, são determinadas coisas que a gente fica lamentando. Lamentando mesmo. Então, seria bom que as coisas andassem conforme deveriam andar, dentro da paz e o dinheiro público sendo feito, sendo gasto com o benefício da população. Mas, lamentavelmente, está sendo gasto de uma forma que não está indo para a população. E a gente fica aqui pedindo asfaltamento, pedindo tapa-buraco, pedindo iluminação e um monte de coisa. É isso que eu digo. A gente lamenta profundamente esse tipo de pedido. Mas, nós temos que pedir porque a população pede para a gente. Então, eu vejo aqui que são gastos desnecessários com determinadas coisas. E naquilo que deveria ser gasto, não tem absolutamente nada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto